Tá começando agora mais um Casca Grossa Responde. E eu, na qualidade de imperador máximo do Casca Grossa Estão, já ordeno a todos os cascas grossas que já dêem o like no vídeo, aqui ó, clicando no joinha, já clica na sinetinha do lado e confira a sua inscrição aí. Caso não seja inscrito, inscreva-se agora para se tornar um Casca Grossa da Pesada, tá bom? Então, lembrando que no Casca Grossa Estão não há perdão, então quem não cumprir a minha determinação enquanto imperador máximo vai sofrer e vai ter que ficar 24 horas assistindo clipes do Pablo Vittar. Então, faz essa porra aí, senão você tá ferrado, meu irmão. Jocelindo Tavares, mexe, sou cabo-verdiano, porra, que maneiro, meu irmão. Sou cabo-verdiano, mas gosto muito de assistir os seus vídeos. São diretos e conclusivos. Minha pergunta é, com a visão da crise que se aproxima depois dessa PEC kamikaze, o que vai acontecer com a economia, principalmente de importação com o dólar, não parecendo que vai desvalorizar perante o real? Sou seu fã, osse. Hoje, Jocelindo, um grande abraço para você e para todos os cabo-verdianos. Em abocrechô, falei certo ou não? Eu acho que é, eu te amo, né? Em abocrechô. Desculpa, meu irmão, é que eu não sei falar outra porra, não. Mas já estive em Cabo Verde, porra, fiquei uma semana aí, adoro o teu país, sensacional. Se eu pudesse escolher um lugar para morar fora do Brasil, seria Cabo Verde, sem sombra de dúvidas. Mas, cara, realmente depois da aprovação da PEC kamikaze, tende a desvalorizar ainda mais o real, porque a gente vai entrar num problema fiscal ainda maior ano que vem. E, concomitantemente, o Fed está aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, tudo leva a crer realmente que o dólar vai se fortalecer ainda mais perante o real. Então, para a galera que vive de importação, a coisa complicou. Dê não traçados. Fala, Brigadeiro, uma auditoria da dívida pública poderia fazer a inflação baixar? Sou jogador de futebol americano. Mande um salve para São Bernardo Avengers. Um salve aí para a galera do time São Bernardo Avengers. Eu também já fui jogador de futebol americano. Joguei duas temporadas pelo Botafogo Reptiles, no Rio de Janeiro. No 2005 e 2006, fomos campeões. Nas duas temporadas, eu jogava de outside linebacker. E quero dizer o seguinte, meu querido, respondendo a sua pergunta. Uma auditoria da dívida pública poderia fazer a inflação baixar? Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque a inflação acaba sendo um instrumento do governo para arrecadar mais. A inflação, a gente sofre, nós brasileiros, povo comum, a gente toma na cabeça, a gente se arrebenta. Porque tudo fica mais caro, a gente perde o poder de compra. Mas para o governo é sensacional a inflação. Sensacional. Porque aumenta muito a arrecadação. Então, a inflação é uma ferramenta arrecadatória para o governo. William Paixão. Salve, mestre. Eu queria esclarecer uma dúvida. Como o senhor sabe, a PEC estelionatária, OPS, PEC Kamikaze, foi aprovada. Agora é hora de investir só no arroz e feijão como Selic, CDB e IPCA 2026. O que você recomenda para se proteger dessa bomba? William, eu acho que você está com o pensamento certo. Eu, o que eu estou fazendo? Estou deixando o CDB de lado. Porque o CDB traz um risco maior, uma liquidez menor. Se você for pegar um CDB que renda bem, uma liquidez bem menor. É um risco maior. E no final vai render muito pouco a mais. Então, eu estou indo de Tesouro Selic. Até porque o Tesouro Selic, em comparação com o Tesouro IPCA 2026, tende a render quase a mesma coisa. Sendo que você tem uma liquidez ali diária. O Tesouro IPCA, você tem a liquidez diária, só que você fica sujeito a marcação ao mercado. E aí você pode, um dia que você precisar sacar teu dinheiro, você pode estar ali tomando menos 10, menos 15. Nivan, salve Brigadeiro. Tenho 16 anos, curto muito esses assuntos de investimento e economia. Onde e como você estuda o assunto? Cara, eu busco muito relatórios de análises americanos. Eu estudo muito a vida dos investidores americanos. O que eles fizeram, o que eles estão fazendo. Eu busco acompanhar muito o mercado americano, que é um mercado muito mais desenvolvido. Ele é o que o nosso mercado está caminhando para ser daqui a 300 anos. Então, eu acho que estudando o mercado americano, você fica sempre um passo à frente e consegue antecipar muitos movimentos daqui. Lógico que você tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, na questão da inflação, ficou muito mais fácil para quem era brasileiro prever que a inflação nos Estados Unidos ia sair de controle do que os próprios americanos. Porque isso é algo intrínseco nosso. É uma coisa que a gente tem um know-how fodido. A inflação, porra, a gente entende pra caralho de inflação. Entendeu? Mas eu acho que estudar o mercado americano é muito interessante, cara. Elcio Monteiro. Caixa grossa? De quem você acha que é a culpa dos preços tão altos no mercado? Do governo por não regular o estoque mínimo para manter o mercado brasileiro? Ou dos empresários que estão enfiando a faca na maldade? Ou um pouco dos dois? Elcio, obrigado pela pergunta. Irmão, eu não acho nunca bom o governo regular o estoque não, tá? Às vezes foi tentado regular o estoque, você teve uma diminuição da oferta e não funcionou. Isso é uma intervenção estatal que tende a não funcionar. E além de desregular toda a economia, porque você perde o padrão. Então, o indicativo que só a oferta e a procura te dão, tá? A subida de preço, ela está totalmente relacionada à inflação. E aí ela é multifatorial, né? A gente teve problemas externos, como a guerra, a pandemia. E problemas internos, como a cagada que o Banco Central fez de baixar a taxa de juros para 2%. Como a falta de controle das despesas públicas. Como o baixo comprometimento com a questão fiscal. Então, é uma série de fatores, né? Diego Ungaretti. Brigadeiro, como se proteger patrimonialmente da catástrofe que virá em 2023 por conta da PEC Kamikaze? Irmão, feijãozinho com arroz, esquece bife à parmegiana, batata sautê, feijãozinho com arroz, tá? Eu, o que eu estou fazendo? Tesouro Selic, ficando líquido, com o dinheirinho ali, rendendo bem, né? Botando o burrinho na sombra, uma sombrinha legal. O que eu estou fazendo? Evitando qualquer tipo de título muito longo nesse momento. Evitando prefixado. Porque ninguém sabe que vem pica. Ninguém sabe o tamanho e a bitola da pica, verdade? Rafael Martins. Alô, Brigadeiro. Primeiramente, obrigado pelos vídeos e por abrir nossos olhos para as coisas erradas de nosso país. Você acha que com essa PEC que passou, seria melhor fazer investimento fora do país ou continuar investindo aqui? Independente da PEC ter passado ou não. Então, é essencial que você tenha uma parte do seu patrimônio fora do país, meu irmão. Um país que já passou pela quantidade de confisco que a gente passou aqui, meu irmão. Lembra? Não, cola, né? Fernando Henrique teve um confisco branco, mas foi confisco também. Sarney. Todo mundo meteu uma mão no dinheiro do povo. Isso pode acontecer de novo, cara. Aqui no Brasil, a lei que nos passa uma certa segurança não vale de porra nenhuma. Uma canetada de um maluco desse aí muda a porra toda. Então, cara, é essencial que você tenha uma parte do seu patrimônio fora do país. Paulo Henrique Preste. Salve, Brigadeiro. Qual o cenário que você visluma para o Brasil após essa PEC Kamikaze? Meu irmão, está todo mundo preocupado que o PEC Kamikaze ia para estar mesmo. Saudações aqui da França. Meu irmão, um grande abraço para você. Para todo mundo da França. Tem um monte de inscritos que moram na França. Gosto muito da França. Já fui várias vezes. Adoro. Meu irmão, o prognóstico é completamente desfavorável. Nós estamos fodidos. Na verdade, é essa. A PEC Kamikaze acabou de afundar a qualquer possibilidade que nós teríamos de ter um ano mais tranquilo em 2023. Bom, rapaziada, era isso. Espero que tenham curtido. Um grande abraço a todos e até amanhã. Pus.